Olá, você tudo bem? Está aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. E estamos aqui, queridos, para falar hoje acerca daquela situação que tem chegado aqui, né? O cliente nos questionando. Doutora, posso fazer, em função da pandemia, posso sacar meu FGTS todinho? Tá? E o que é que diz a lei? Existe uma lei específica, né? A lei 8036, do ano de 1990, e ela trata exatamente sobre isto, sobre em que situação que é o FGTS, em que circunstâncias ela é utilizada, o FGTS é utilizado, em que circunstâncias o FGTS pode ser sacado e tal. Então, vamos falar hoje acerca disto. Inclusive, eu tinha colocado uma enquete. Eu tinha colocado uma enquete, você quer saber e tal, e eu vi que as pessoas estavam bem ali, duvidosas, as pessoas não sabiam bem. A gente quer passar essa informação para o Brasil, tá? O que é que acontece? Existe uma, hoje, digo assim, existe hoje uma incerteza, né? Existe hoje uma, eu digo assim, uma controvérsia, tá? Existe uma controvérsia, existe um entendimento, um magistrado no TRF entendendo que sim, outro entendendo que não, tá? E o cidadão segue ali duvidoso, tá? Sem saber de fato como é que vai fazer esse tipo de levantamento. Porque eles diziam, tá? Pandemia, tô na dificuldade. Por exemplo, meu marido tá desempregado, eu tô aqui numa pior e eu tenho 50 mil reais, doutora, lá no FGTS. Eu quero utilizar, não estamos em pandemia, não estamos em estado de calamidade pública, eu posso fazer esse levantamento. Então, como hoje existe essa controvérsia, existe entendimento de um tribunal, um TRF entendendo que sim, um magistrado entendendo que sim, outro TRF entendendo que não, outro magistrado entendendo que não. Quando acontece isso, como é uma causa, tá? Uma causa que envolve temas constitucionais, tá? Essa causa vai chegar no STF, Supremo Tribunal Federal. E ali o STF vai decidir, de fato, se é pertinente, se é cabível o levantamento integral hoje do FGTS em função da pandemia ou não. Então, hoje, né? O que temos? Temos entendimentos diferenciados, né? A gente chama, na linguagem jurídica, controvertida. Controvertidos. Temos entendimentos controvertidos. Ou seja, um tribunal diz que sim, que é cabível e libera. E outro tribunal diz que não, que não é cabível e libera. Então, quem é o prejudicado está recorrendo. Tanto a Caixa Econômica Federal pode recorrer, como o cidadão que entende que ele tem o direito. E a Caixa pode entender também que não tem. Então, esse tema vai chegar, tá? Sem dúvida, vai chegar no STF, no Supremo. E o Supremo, que é ele que cuida de causas que envolvem a Constituição, temas constitucionais, como é o caso do FGTS, que é um direito constitucional, tá? Então, esse STF vai... Então, neste momento, temos entendimentos diferenciados, díspares, incontroversos. Um diz que sim, outro diz que não. E o cidadão fica ali naquela incerteza. Então, a gente fica aguardando. Quando a gente tiver um posicionamento ali definido, a gente posta para vocês, tá? E o que temos para hoje é isto. A gente vai colocar, vou me preocupar em colocar aqui embaixo, os entendimentos. Eu tenho visto um tribunal diz que sim, um juiz, né? Um tribunal diz que sim, outro tribunal diz que não. E a gente está nessa incerteza. E vamos ver o que é que o STF vai dizer. Fiquem aí atentos. Curtam, compartilhem, né? Deixem ali os seus comentários. E temas assim, doutora, eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, doutora. Fale sobre aquilo. Doutora Fátima, tá? Então, assim, a gente tem o maior prazer de sanar a tua dúvida por aqui, por este canal. Tá certo? É um prazer. Dentro da nossa agenda, dentro do nosso tempo, né? Livre para fazer isso aí. A gente tem o maior prazer. É o nosso trabalho social que te ajuda bastante. E nos ajuda também. É muito bom ajudar. Tá bom? Um abraço. Fique conosco. Curtam, compartilhem que outras dicas virão. Tchau.